Oi pessoal, tudo bem? Comigo tudo bem, graças a Deus. Amores, hoje eu estou aqui de novo, de novo, novamente na bancada mostrando a rosa do deserto para vocês. Mas antes, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa aí o seu gostei e clica nos três sininhos para você não perder nada que eu postar aqui, para você estar recebendo notificação assim que eu postar vídeos. Eu vou mostrar para vocês hoje, nós vamos falar hoje desse galho, né? Isso aqui é uma rosa do deserto de galho, eu plantei esse galho aqui, ele está bem bonito, já deu até um caldexinho grande, olha ali, e deu essas duas florzinhas e está com esse botão, tem dois botões e duas flores, olha gente, tem esse botão aqui e essa flor aqui. Mas também quero mostrar para vocês, eu fiz o replantio daquelas rosas do deserto, né? Que eu mostrei para vocês, a limpeza do caldex, que eu mostrei elas para vocês na bacia, eu já fiz o replantio de quatro rosas do deserto, olha, vou estar mostrando aqui para vocês, olha, fiz esse replantio, vou estar pegando as outras, passando para a bancada, olha, como que está linda, olha como que ficou esse caldex. O sol aqui já está bem quente, está difícil, mas eu vou gravar agora, essa aqui é a folha da cana que está atrapalhando, mas eu vou gravar agora, pessoal, porque eu vou trabalhar daqui a pouco, não vai dar, né? Não vai dar tempo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, eu fiz o replantio de quatro rosas do deserto, daquelas que eu mostrei na bacia, olha como estão lindas, olha, e eu deixei a bacia ali no sol e eu vou estar pegando, então, amores, dessas todas, balançando, dessas todas que estão na bacia, que são 14 mudas, eu já fiz o replantio de quatro, quatro mudinhas de rosas do deserto e vou estar replantando essas outras aqui, vamos estar fazendo aí o plantio dessas outras, tá bom, amores? Espero que o YouTube passe esse vídeo, porque está difícil, eu fiz, eu plantando, eu fazendo o plantio dessas aqui, o vídeo não passou, deixei lá para a análise, espero que o YouTube passe, porque o vídeo está dentro das diretrizes, o trem está normal. Então, quem foi chegando, que não foi inscrito no canal, se inscreva. Gente, aqui, olha, esse adubo que eu coloquei aqui em cima, é esterco de cabrito, para eu ficar com caldex bem avantajado, bem bonito, né, pessoal? E eu vou estar acabando de fazer o replantio dessas outras, vou estar replantando as outras e depois eu volto em outro vídeo para estar mostrando. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa aí o seu gostei, compartilha meus vídeos, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte aqui do meu cantinho e vamos falar sobre rosa do deserto. É difícil de passar rosa do deserto, eu não sei porquê, é só difícil, mas vamos tentando aí que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então, amores, esse aqui é o galho que eu queria, que eu quis trazer hoje para mostrar para vocês, hoje eu quis trazer nesse vídeo o replantio de quatro mudas de rosa do deserto, caldex avantajado, caldex grande, lindo, maravilhoso, e mostrar o galho que está, ela é uma rosa simples, mas eu adoro rosa simples, achei bonita. Olha, eu replantei, eu fiz o plantio desse galho, que hoje ele já trouxe essa flor linda, essa, essa rosa linda, essa, e está com esses dois botãozinhos para abrir. Mas então, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, o sol aqui está muito quente, se você gostou, compartilha, tá bom, amores? Tchau, tchau e até o próximo vídeo, fui!